Música Fala galera, beleza? E é com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cassius Ribbon Galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês o mod de Lucky Block muito fera mesmo E os drops estão muito parecidos com o do Minecraft PC, galera Então acredito que vocês vão curtir bastante, ok? Então se vocês já gostaram, peço muito apoio deixando aquele likezão maroto E se você ainda não for inscrito no canal, escreve para estar recebendo os próximos vídeos Vai ser mais vídeos novos todos os dias de Minecraft Pocket Edition E bom galera, o link para o download desse mod vai estar aqui na descrição do vídeo Junto com os credits do criador E também vai ter o Block Clouch atualizado E é super importante que você use a versão mais atual para que o mod funcione corretamente E vamos lá galera, assim que você instalar o mod, você pode estar craftando a sua Lucky Block Isso mesmo, a Lucky Block ela é craftável também no modo sobrevivência O que deixa o mod muito mais legal Então pra estar craftando é super fácil Você vai precisar estar pegando barrinha de ouro, certo? E é como se você fosse fazer bloquinhos de ouro, galera Olha só, vou craftar aqui bastante, beleza? Eu vou mudar agora aqui ó, para os bloquinhos E vamos começar a testar a sorte, galera Vamos ver se vamos ter sorte ou azar Meu Deus, já quebrei a primeira Já veio azar mano, já veio muito zumbi Ah não, ah não, eu quero sorte Oh meu Deus do céu, sorte, dá sorte para nós Nossa senhora, o que eu fiz na minha vida? Meu Deus galera, cadê a sorte? Nossa, bela de uma sorte hein, o set full couro Meu Deus, deixa eu pegar aqui mais Aí, agora sim mano, agora sim o negócio começou a ficar bom Galera, deixa eu testar aqui mais uma Opa, veio aqui ó, um negócio para eu não me perder Você é louco hein? Mais coisa para eu não me perder Deixa eu ver, opa, mais minério mano, o negócio está bom Negócio está, meu Deus do céu, sai daqui Sai, 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 meu Deus do céu Caiu terra aqui na nossa cara galera, caiu areia Meu Deus, deixa eu quebrar outra Caraca, olha só, umas ferramentas aqui de ferro Mano, eu estou adorando ficar abrindo o Lucky Block Deixa eu ver o que vai vir aqui, beleza Tem o Lucky Block galera, que sai tipo Uma estrutura muito legal Que tem lá no Lucky Block de PC que eu curto bastante Deixa eu ver se eu consigo tirar ela aqui Beleza, vamos tirando Aqui galera, consegui, é essa estrutura bem aqui, ok? Ela é muito legal que você ganha mais 4 Lucky Blocks com ela E daí mano, é só testar a sorte né É só ver o que vai vir ó Até agora só sorte, só sorte Bom, é, vem um set de couro né, né, lá essas coisas Mas galera, os drops estão muito variados, ok? Pode estar vindo alimento, pode estar vindo armaduras Às vezes pode estar vindo uma armadura full diamante Que vai te ajudar bastante Ou também pode estar vindo azar Pode vir mob, TNT Pode vir aquele negócio que veio ali, caiu areia na minha cabeça Enfim galera, é um Lucky Block bem legal Que você pode estar jogando aí no modo sobrevivência Porque ela também é craftável, certo? Então esse daqui é a Lucky Block Espero que vocês tenham gostado E agora eu vou estar mostrando pra vocês Como eu estar instalando esse mod E pra instalar é super fácil Assim que você abrir o Block Launcher Você vai clicar na chavinha E vai acessar a opção Manage Mode PE Vai clicar nesse mais aqui do lado direito E em Local Stories De procurar o seu arquivo mod No meu caso ele está aqui na pasta Download Dentro da pasta Mods E o arquivo é esse Lucky Block.js Você vai selecionar E caso ele esteja assim Disable É só você vir aqui E deixar ele enable E o seu mod já vai funcionar Perfeitamente Então vamos clicar aqui em jogar Beleza? Vou criar aqui um novo mundo Boa! Colocar aqui no modo criativo Pra gente conseguir estar craftando mais fácil E esperar construir terreno E ok! Terminou de construir terreno Vamos vir aqui nos três pontinhos Vou pegar aqui o bloquinho de ouro Que é mais fácil Mas você pode estar aí né Craftando com barrinhas de ouro No modo sobrevivência E vou testar aqui com vocês Galera Olha só Já comecei ganhando esmeralda Meu Deus Nossa ferramenta Mano isso que é viciante Galera Eu começo E não consigo mais parar De abrir Lucky Block Vamos ver Opa! Até agora não veio nada de azar Eu estou com Só foi falar né Só foi falar galera Mas enfim Basicamente isso daqui É o mod de Lucky Block Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa aqui um like Zão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não seja inscrito no canal Escreva para estar recebendo os próximos vídeos Pois temos vídeos novos todos os dias Então escreva para ficar por dentro de todas as novidades E aqui na descrição do vídeo Você vai estar encontrando também O aplicativo do canal Baixe e instale em seu dispositivo Para estar recebendo os vídeos assim que sair Não mais é isso Muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Fui!